Olá pessoal, acompanhando aqui ao vivo o diretaço do canal do comandante, comandante Miguel. Eu peguei um áudio de uma gravação aqui, aonde um locutor participa no programa de locutor de um outro locutor. Olha que sucesso, hein? Vamos ao áudio! Sucesso! Vamos lá então, atenção pessoal! Vamos lá! Aqui ao vivo está passando para vocês, está aqui os três áudios de sucesso de locução do locutor locutor. Estou aqui no café, Jota! Quer mandar um alôzinho? Pode! Eu estou vendo você fazer a enquete. Eu gosto de minha indioca. De todo jeito, frita, cozida, pedaço inteira. Quer mandar um abraço para os amigos. Pinaranda do Pendrive, ouvindo nós. Também Joaquim da Lotação. Manda um abraço também para o Zé Lindolfo, homem do bigode grande. Ai! Também mandar um grande abraço para o Nilo da Fazenda Bicadaga. Bicadaga! Também um abraço para o Barba, comprador de latinhas, acompanhando nós. Cedinho, Cedinho! Obrigada, Jota! Tchau, Jota! Muito bem, pessoal! Esse, então, foi o primeiro áudio, a primeira gravação do áudio. Vamos ver a segunda versão do áudio gravado. O áudio que o pessoal quer ouvir. Atenção! Tchau, Jota! Quer mandar um abraço para os amigos. Pinaranda do Pendrive, ouvindo nós. Também Joaquim da Lotação. Manda um abraço também para o Zé Lindolfo, homem do bigode grande. Ai! Também mandar um grande abraço para o Nilo da Fazenda Bicadaga. Bicadaga! Também um abraço para o Barba, comprador de latinhas, acompanhando nós. Cedinho, Cedinho, Cedinho! Obrigada, Jota! Tchau, Jota! Tchau, amiga! Tchau, Penélope! Salamandra! 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 O que é que é isso, gente? Eu falo aí! Se cercar é hospício, se cobrir é circo, é programa! Vamos que vamos aqui ao vivo! Ô, pote, pote! Fala aí, pote, pote! Muito bem! Aqui vocês acompanhando ao vivasso, já ouviu o primeiro áudio, segundo áudio, a segunda versão do áudio, agora a terceira versão do áudio, atenção, que está circulando na internet, que é sucesso total. O pessoal ouvindo, acompanhando nós, então vamos mostrar esse áudio do locutor que participou na programação do locutor, que é o maior sucesso de audiência na cidade e região. Tudo bem? Que foi? Tô morrendo de frio aqui, Jota me esquenta, aqui é sua amiga, Keka Penélope, Salamandra, 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 estão aqui no café, Jota! Tá no café? Quer me dar uma luzinha? Pode! Eu tô vendo você fazer a enquete? Pode! Pode me enjoca! De todo jeito, frita, cozida, pedaço inteira! Quer mandar um abraço para os amigos! Pena Aranda do Pendrive, ouvindo o nosso, também Jaquim da Notação! Manda um abraço também para o Zé Lindolfo, o homem do bigode grande! Também mandar um grande abraço para o Nilo da Fazenda Bicagaga! Clica Aranda do Pendrive, também um abraço para o pai, para o comprador de latinhas, acompanha o nosso, e de redim! Obrigada, Jota! Tchau, Jota! Tchau! O que é que é isso, gente? Eu falo aí! Se cercar é hospício, se cobrir é circo, é programa! Vamos que vamos aqui ao vivo! Muito bem, você acompanhou e ouviu os três áudios, as versões dos áudios, que estão fazendo o maior sucesso na região, você acompanha agora pelo canal do YouTube, olha que legal, hein? Muito obrigado a todos! Em breve estaremos trazendo mais áudios para você, aqui ao vivo! Obrigado! Até o próximo vídeo, aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel! Obrigado! Deixa seu joinha, curte e comente aqui no vídeo! Valeu, valeu!